Você vender um carro e dois anos depois ficar sabendo que existem pelo menos 26 multas no seu nome. O motivo? A transferência do veículo não foi realizada da forma correta. É por isso que é preciso todo cuidado nesse processo de compra e venda, para evitar dor de cabeça. Tem gente, inclusive, sentindo na pele esse problema. Uma, duas, três, quatro, cinco. Difícil é terminar a conta de quantas multas já chegaram. No total, são 26, das mais variadas infrações possíveis. O veículo era da Sirene, que vendeu o carro há dois anos, mas o comprador nunca fez a transferência e desapareceu. Porém, as multas não param de chegar. Nós fomos no cartório, fizemos a documentação e até então estava tudo tranquilo. Era para voltar na segunda-feira para fazer a vistoria, para fazer a transferência e desapareceu. A venda foi feita em um sábado. O comprador veio de Curitiba, fez o pagamento total via Pix e disse que iria visitar parentes do Mato Grosso do Sul e que retornaria para fazer a transferência na segunda-feira. Mas, até hoje, isso não aconteceu. Fui para o fórum, nas pequenas causas, só eu fui nas audiências, porque eles não conseguiram entregar a intimação para ele, não acharam. O veículo é um Celta preto, placas AVD 7069. A maioria das multas é em Colombo, na região de Curitiba. Todos os valores e a pontuação das infrações estão chegando para a carteira de motorista da Sirene. Eu tenho que andar com as documentações, o boletim de ocorrência, das pequenas causas. Tem como me orientar. Eu ando com toda a documentação junto, né? Que enquanto está em trâmite, não resolver essa situação, você vai ter que apresentar essa documentação. Sirene já não sabe mais o que fazer. Ela tem que achar esse carro. Tem que achar o carro, achar o cara que está com o carro, para ir no cartório, reconhecer a firma do recibo, vir no Detran, fazer o comunicado de venda. Só assim ela vai se livrar disso. Conversamos também com este advogado, especialista em trânsito, para uma orientação do que ela pode fazer, caso realmente não encontre o comparador. Então ela tem que encontrar as pessoas, ou em último caso, vamos dizer assim, não sei onde a pessoa está, não sei onde está o carro, as multas estão vindo em tal lugar. Então fazer o quê? Fazer de repente uma ação de renúncia de propriedade, que muitas vezes pode dar certo, como não pode. O juiz pode entender que o veículo não pode ficar sem nome, ou pode entender que realmente se renunciou à propriedade, com todos os documentos, e tirar a propriedade desse veículo em questão. E fica o alerta para todos, quando forem vender um veículo, antes de entregar, faça a transferência. Vendeu, combinou, recebeu certinho, vamos para o cartório. Todo mundo fala isso, tem um ditado, vamos para o cartório. Fechou o negócio, então vamos para o cartório, reconhece a firma que você vendeu do comprador, tiram a cópia do recibo, faz com o comunicado de venda, acabou, pode dormir. O cara pode nem transferir o carro, você pode dormir sossegado, porque tudo que acontecer ali para frente vai vir no nome dele, e não no céu mais. Se não sabe, nenhum sábado, nenhum domingo você pode ter que negociar veículos. Esse veículo é negociado de segunda a sexta, enquanto o cartório estiver aberto. Pois passou esse prazo de sábado, domingo, muitas vezes a pessoa faz isso justamente com segundas intenções, ele sobra para o proprietário original do veículo, e não aquele que comprou o carro. Vendeu o carro, não exigiu a transferência, não foi até o cartório, é uma história que não cheira bem, né? Então, por isso, é importante você ficar atento, porque senão mais dia ou menos dia, a conta chega e o aborrecimento pode ser grande, hein?